Olá meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos de Chicoé. Obrigado mais um vídeo aqui com a nossa amiga Dona Graça. Bom dia Dona Graça. Bom dia a todos amigos e amigas. Bom dia para todos meus amigos e amigas. Estava com saudade deles. Estava com saudade da Dona. É o que me alega mais, né? É o que me alega mais quando eu escuto as mensagens deles lindas, né? É, realmente. Quando eu posto um vídeo meu, a Camila de Mãe acabou de postar seu vídeo, vamos pôr, lê os comentários. Deixa eu comentar mais que eu fico assistindo aquelas lindas palavras, né? Lê os comentários em voz alta, né? É, e eu mandei alta, embora tá lendo muito baixo. Aí ela rai e aí ela liga numa caixinha para ficar mais alta. É, né? Os comentários que é para... a Dona Graça fica empolgada, né? Com os comentários, com esse comentário de apoio, né? Com esse comentário que as pessoas falam que estão orando que tudo dê certo, né? É, que tudo dê certo. Ainda mais pele que não rio bem boa. Não, né? Sentindo dor de dente direto. Dor de dente, né? Todo dia de manhã, aí só dói mais por hora dez, hora dez em diante. E aí acho que ele tá muito inflamado. Tá infeccionado, né? É, eu, segunda-feira eu vou ao médico de manhã, me consultar, pra ele, olha meus dentes, eu variar um exame, pra ver como é que pode, se eu posso arrancar, né? Porque eu quero arrancar. Porque você é diabético, né? E aí o diabético já é complicado, né? E é complicado, porque eu tenho certeza que pra mim, arrancar ele, ele vai pedir um exame, pra fazer do diabético, colesterol, pra saber como é que tá no sangue, né? Aí vai fazer um exame da minha boca, aí eu, conforme sei que eu arranco, porque eu quero arrancar, não tá com ele, só bebendo remédio não dá, amor. E não tem como mandar arrumar, tem não, não? Tem. Fazer canal, essas coisas, né? Eles vão avaliar lá minha boca. Ele vai fazer. Vou mostrar pra ele lá, ele vai ver. Que é de segunda-feira, porque já chega de dois dentes. Deixa a gente muricida. Exatamente. Dona Graçada, tá tudo rebocado a partir dos quartos e... Tá, foi rebocado já os três quartos. E essa banda da sala, como você tá vendo aqui, né? Exatamente, mostrar pra nossas amigas. E aí falta só uma banda da outra sala, dessa sala, que é duas bandas, né? Aham. E arrudear pro fora, que era pra ter terminado. Mas como o rapaz adoeceu, do... Dessa dengue, né? Não sei se chamar. Aham. E aí ele queria... Ô Dona Graça, eu vou terminar o serviço agora, tô doente. Tô preocupado quando eu te reclamar de moço. Não se preocupe, não. O que importa é a sua saúde. E o que importa, eu tá aqui lhe esperando. No dia que você te rebom, você vem. Exatamente. É que nem dia Dona Verão. É, eu não tô arrechada não aqui. Olha, nem que eu tava debaixo daquela minha casinha. De palha. Era. Eu ainda esperava. E, principalmente, eu aqui debaixo dessa aqui, não moia. Não moia. Tô sossegada, né? Tá sossegada, dormindo. Eu tô bem dizer que minha casa tá por completo. Porque... O quarto já tá rebocado. Ah, menina. Eu digo, no dia que você te rebom, você vem. Isso aí é seu mesmo. Exatamente. Pois é. Ele chocou muito a obrigada. Não, amor. Não se preocupe. O que importa é que eu quero a sua saúde em primeiro lugar. Em primeiro lugar, saúde. É. Assim que nem você fala pra nossas amigas também. Em primeiro lugar, saúde. É. Aí, onde ele mandou um óleo dizendo que tá mais melhor. Me amostrando o remédio. Feito o remédio que tá tomando. Que o médico passou vitamina. Não. Tá bom. Não se preocupe não. Se é melhor você ir nessa semana. Exatamente. Mas provavelmente agora segunda-feira ele vem, viu? Já tá bem melhor. Ele vem, né? Exatamente. Aí... Ele fala logo que o Sérgio tá muito bem feito. Tá bem feito. E com certeza ele... Chico, tu vai passar lá segunda-feira. Segunda-feira eu quero que tu esteja lá. Quem sabe? Segunda-feira eu passo aqui de novo. Dona Graça. Eu prometi pra ele que passasse aqui segunda-feira. Só que eu lembrei que também segunda-feira tem outras coisas pra fazer. Mas... Vai dar tudo certo. É porque você anda muito, né? Não tem tanta... É. Graças a Deus. Graças a Deus eu tô andando bastante. Por conta desse trabalho. Um trabalho que cada dia que se passa... Eu me sinto assim mais... Acreditando nas histórias, entendeu? Eu acredito mais que uma hora a gente muda essas histórias. A nossa realidade, entendeu? Então eu acredito muito nisso. E cada dia que se passa é um trabalho que eu procuro me dedicar mais, entendeu? Por que que eu me dedicar mais? Porque eu vejo que realmente que eu gosto de fazer. É. E aí tem muita história ainda. A gente passa por cada coisa. A gente vê. Só notou. Leve comentado as coisas. Exatamente. E cada dia tem novidade, né? E cada dia tem novidade, né? É. E essa é a vida. Essa é a vida. É. Uma com suas dificuldades. Todo mundo com suas dificuldades. Uma maior que a outra, né? E o que eu espero e peço a Deus, pra Deus lidar muito com a minha vida. E de sua saúde. Porque você tem tanto de sua saúde. E Deus tá sempre com você. E você vai resolver todas as causas que parecer que der pra você resolver. Você tá num ponto, né? Estamos lutando. Pra ajudar as pessoas. Pois é, pra lutar. E agradecemos. Agradecemos nossos amigos e as parcerias, né? E as parcerias. As parcerias de amigos e amigas que tá sempre torcendo pela gente. Eles é que fazem esse trabalho. Esse trabalho é feito em nome dessas pessoas, viu? Em nome dessas pessoas que acreditam muito nas nossas histórias. Assim como nossa amiga Dona Verônica. Você já tem falado com ela já hoje? Não. Hoje eu não falei porque a menina tá pra cidade. Mas todo dia eu falo com ela. Ela ligou antes bem cedo, meio dia. Aí de noite eu dei boa noite pra ela. Deu boa noite. E deu tudo certo, né? É tudo certo. É como eu digo pra você. Ela todo dia tá aqui em minha casa. Pois é. Quando eu mesmo ligo eu me espanto. Mãe, a Dona Verônica quer falar com a senhora. A gente que eu corro pra cá ela tá no telefone. Ô, você tá ocupado não. Não tem serviço pra me atender. Não tem serviço que é a culpa pra ela poder me atender. Não tem esse serviço que você tá fazendo que tá tão ocupado que não posso atender. Quando ela não fogo até o arroz queima. Deixa queimar pra lá. Você quer falar com a Dona Verônica? Eita Dona Verônica. Pois é. A nossa amiga Dona Verônica ela mandou pra vocês. Esses últimos dias eu tinha conversado com ela e disse. Ó Chico. A Dona Graça pode até usar pra arrumar lá o dente no dentista. Ajeitar esse dente dela que tá com problema. 311 reais. Você pode até conferir viu. Uhum. Conferir. Aí a Tota lá mandou pro meu dente é? Não. Ela mandou lhe entregar esse dinheiro todo viu. Eu sei. 311 reais. Aí você vê o que você vai fazer. É que ela falou ontem. Ela disse assim. Dona Graça. Eu vou mandar ajuda pra senhora. Pra você mandar distrair seu dente. Você conversa com o médico. Mandar distrair. Que você não pode estar com o dente na boca doente. Que é ruim seu Chico. Não. Não se fala dor de dente. Porque eu já sofri muito. E seu Chico. Comparo a dor de dente. É quase que uma dor da gente ter neném. É ruim demais. É ruim demais. Tem 101 reais. E aí eu tenho. Aí eu não como sossegado direito. Pra dizer. Eu vou comer. Porque eu não tenho gosto. Não tem condição. Eu afinei muito. Do pré distrair meu dente. Porque na realidade. Pra comer é ruim. É ruim. Pra dormir é ruim. Ai Maria. Nem se fala. As pessoas que nunca sentem dor de dente. Façam de tudo pra você não sentir. Porque é ruim demais. Eu não desejo nem pro pior inimigo da gente. Jamais. Nossa eu não defendo. É coisa ruim. Pois eu só tenho que agradecer a ela. Ela é a pessoa. Maria. Eu gosto muito dela no verão. E que não é só dela não. Eu gosto de todos meus amigos. Que tem. Que tem. Que tem vontade de me ajudar. Mas não pode né. Exatamente. É. Tem pessoas que tem tanta vontade de lhe ajudar. E realmente. Não. Não pode ajudar financeiramente. Mas tá lá lhe ajudando. É. Orando por você. Orando. Compartilhando seus vídeos né. Uhum. Pra chegar em mão de mais gente. Que tem vontade de ajudar o próximo. Assim como muitos amigos. Só de. Eu repito a falar. Só dessas amigos que tá aqui junto com a gente. É porque. Vê. Gosta de ver a felicidade dos outros viu. É. Gosta de ver a felicidade. Porque se não gostasse. Não estaria aqui. Então são as pessoas. Dois. E aí. Eu me sinto tão. Moça. Eu tô doente. Pra mim. Não tem alegria assim. Porque. Eu tô no boi saúde. Eu me mexo. Um lado pro outro. Uhum. Não. Não. Ontem eu fui. De tardezinha. Nós fomos fazer uns curral no Rio. O Alberto foi. Mulher fica. Eu digo. Roberta. Eu tô em casa. Mais um. Eu vou também. E fui mais ele pro Rio. Nós. Nós fizemos lá uns curral. A gente pega piau. Uhum. Peguei uma bacia cheia. Foi mesmo. Aí. Quando foi hoje. De madrugada. Eu já fui mais ele. Nós não cobri. Ele. Fui com ele. E meu menino. Gilberto. Não fico. É com uma tarrafa. É com uma tarrafa. Ele faz esse curral de pedra. Dentro da água. Aí. Coloca um cipózinho. Pra gente ver. Pra não tarrafiar errado. Aí. Ele vai. Cobre. Aí. Tira os piaus. Vou até mostrar. Que nós pegamos. Já hoje. Já hoje. Já hoje. Eu não me aquieto. Hoje eu fico três. Que hoje. Eu não posso tá quieta. E não. E não sucesso. A dona graça mostrando aqui. Eita. Olha aí. A cor de ontem. Da panela de nós subindo. A cor de ontem. Olha de hoje. Bastante piau. Tá isso. Já hoje nós pegamos. Cada um piau desse. Cada um piau. E peso nos piau gordo. Cada um piau. É muito bonito. Não. Imagina. Tá muito bonito. Muito bonito mesmo. Tá bom. E ainda rolo com ainda um dia. Pra você ir. Pra nós comer na beira d'água. Assado. Exatamente. Aí. Você pode me convidar. Que eu tô. Eu tô no ponto viu. A gente vai pra roscura. Imagina um piau desse assado. Como é que não é. Mais murcha. Mais murcha. Mais murcha. Mais murcha. Pra nós ir diretamente. Comer no rio. Comer o piau no rio. Exatamente. Pois é. Pois estamos preparados. E aí eu vou. Eu vou mandar distrair meu dente. Eu vou aproveitar. Aham. Eu vou tirar. Desse dinheiro. Cinquenta real. Dele. Que eu vou mandar. Comprar umas coisinhas. Que aqui. Parei de meia aqui. Com minha casa. Não sei sabe. Que é um clube de festa. E restaurante. Aham. Aí amanhã tem uma festa aqui. É. Uma banda tocando. Duas bandas tocando. E aí eu aproveitar. Vou comprar. Cinquenta reais de coisinha. Pra mim. Porque aqui eu não dormo. Aham. A tocada aí. Bem dizendo. Aí não dorme. Aí eu vou botar. Uma banquinha aí fora. Uma barraquinha. Pra mim render minhas coisas. Pastel. Pastel. É. Espetinho. Espetinho. Frito. Vou fazer um caipirinha. Exatamente. Até preparar. Do. Caipirinha. Lá no comércio. Quando eu tiro fiado. E bote pra muir. Bote pra render. É. Eu vou desejar. E meus amigos torceram por mim. Que minha banquinha. Arreciei. Arreciei abençoada. Arreciei abençoada. Exatamente. Pois é. Eu não me aquieto não. Nossa Chico. É só que eu peço a Deus. Que Deus me dê. Minha saúde. E muitos anos de vida. Pra mim. Meus amigos. E de eu estar lutando. Pelo dia a dia. Uma luta diária. É. Eu. Eu. Um dia desse. Eu estava falando. Com a minha esposa. Nós saímos daqui. Os meninos já estavam tudo deitados. Aham. Aí assim. Para os outros dias. Tinha mistura. Como você sabe. Tem o ferro e o feijão. Arroz. Nós temos arroz. Aí a outra esposa. A gente precisava comprar. Aí eu digo. Vamos embora no Rio. Vamos. Vamos pegar isso. Para nós almoçar. Vamos embora. Nós saímos daqui. Que era nove e meia da noite. É da dez. Era os meninos. Tudo dormindo. Peguei a tarra. Firmar. Relermar a lanterna. Mostra nós pegamos a bacia. Cheia no lago. Estava rafiando. Daquelas cruvinhas. Aquelas. Como é? Tucunaré. Aquele esse bodol. Um bocado de peixinho. Nós peguei. Aí eu conheço numa rua aberta. Aí eu disse assim. Olha o Roberto. O que os pais não faz. Para. Para. Como é que diz. Para dar o sustento. Na mesa. Para os filhos. Sai de noite. Isso aí tu caes nas pedras daquela. Exatamente. Mas é assim mesmo. Mas eu tenho um gosto. Mas Deus. Deus cuida tudo disso. Deus cuida tudo disso. Desejar um abraço. Para todos meus amigos. Do mundo inteiro. E. Principalmente para minha mãe. Um abraço para ela. Um beijo. Para todos meus irmãos. Meus tios. Minha família toda. E um abraço bem forte. Para a dona Verônica. Que eu amo muito ela. E. E. Não me canso de agradecer. A hora nenhuma. Do que ela está fazendo por mim. Deus vai dar em droga. Não vai fazer. Não vai fazer. Falta nada para ela. Cada verra. E contribuir mais ainda. Mais e mais e mais. Mais e mais e mais para ela. E. E. É o que eu digo. Ela já está em minha casa. Que tudo que se passa. Ela não deseja. Não pergunta. Não sabe né. Pois é. Sabe de tudo. E meu muito obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo. Dona Graça. Um abraço para vocês. E sua esposa. Que eu também gosto de vocês. Ei. Tchau. Beijo. Tchau. 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 Tchau.